Música Você que vai fazer o Enem 2016 terá a oportunidade de revisar os conteúdos das provas nas aulas gratuitas que acontecerão no dia 1º a 4º de novembro, das 10h ao meio-dia, na Praça de Alimentação do Pátio Roraima Shopping. Eduardo Haleks para o Giro de Notícias. Música Música